Se você vai pro altar, venha nos visitar! Se você mora com a sogra, venha nos visitar! Se você paga aluguel, venha nos visitar! Se você vai casar outra vez, venha nos visitar! Se a família vai aumentar, escolha o EZTEC para morar! Campanha Quem Casa Quer Casa EZTEC! Venha nos visitar e conheça os verdadeiros descontos do mercado. Confira! São 1.100 apartamentos em obras aceleradas, de 38 a 332 metros quadrados em 25 endereços. Lazer completo a partir de 292 mil. Se você procura prontos para morar, são 700 apartamentos, de 59 a 428 metros quadrados em 37 endereços. Segurança e lazer completo com metro quadrado a partir de 5.500 reais. Utilize seu apartamento na troca por um altíssimo padrão EZTEC. Apartamentos de 183 a 428 metros quadrados em 5 endereços. EZTEC. Pontualidade, grife, alto padrão, os melhores endereços e o melhor preço sempre. Venha nos visitar!